Música O Exército Brasileiro realizou hoje uma sessão solene em alusão ao dia da Infantaria Brasileira, comemorado oficialmente em 24 de maio. A solenidade contou com a participação de autoridades, infantes, militares e membros do Exército Brasileiro. Durante o evento, foi realizado um desfile em homenagem à Infantaria Brasileira, responsável por garantir a lei e a ordem nacional, além de promover a ajuda humanitária. A Infantaria é uma das armas do Exército Brasileiro, é uma tropa altamente especializada, que tem condições de operar e combater em qualquer parte do território nacional, com seus diversos tipos de tropa que realizam adestramento específico. É uma tropa, é uma arma que junto com as outras, cumpre a nossa missão constitucional. O Ceará foi escolhido para sediar o evento como forma de homenagear o aniversário do patrono da Infantaria Nacional, Antônio Sampaio, cearense de Tamboril. Ele alistou-se como voluntário no Batalhão de Caçadores em Fortaleza e participou da Guerra do Paraguai. Sampaio nasceu em Tamboril em 1810, e por uma coincidência, em 24 de maio, e por uma coincidência, na Batalha de Tuiti, que é a maior batalha campal da América do Sul, ele foi ferido mortalmente em 24 de maio. E, pela sua vida pessoal e pela sua vida profissional dedicada ao país, ele foi homenageado sendo o patrono da Infantaria. Durante a solenidade, um segundo desfile foi realizado com aqueles que integram e também com aqueles que já fizeram parte da corporação militar. Este capitão de mar e guerra veio prestigiar a solenidade e destacou a importância e o reconhecimento da Infantaria para a história do país. Temos que valorizar essas pessoas que lutaram pelo Brasil, deram sacrifício, e cabe a nós, das Forças Armadas, honrar essas tradições, os valores morais e cívicos e essa cerimônia se preza a isso.